Vai, mano, volta. Irmão, falando nisso, tem uma galera aqui, o Wilton Ferraz e o Gleison, falaram que adquiriram Bitcoin ultimamente, depois de ter visto o seu podcast. O Euclides, Renatão, desculpa a minha falta de inteligência, mas você não acha que com a computação quântica cada vez mais real, ela mesmo poderia decifrar os Bitcoins e criar mais? Além disso, a criptografia poderia ser quebrada facilmente? É, ninguém sabe porque não existe ainda. A computação quântica é algo como é fusão nuclear, né? Que a fusão nuclear é a energia do futuro para daqui a 10 anos, a 50. Então, há 50 anos dizem que a fusão nuclear vai acontecer e vai ser viável daqui a 10 anos e nunca é, né? Talvez a gente tenha uma computação quântica viável em 10 anos e talvez não tenha em 50. Talvez a inteligência artificial possa interferir nisso. A questão é que no dia que a inteligência artificial quebrar endereços de Bitcoin, quebrar as sinhas de Bitcoin, ele vai quebrar as mais vulneráveis e as mais antigas. E na hora que isso acontecer, a gente vai modificar a prova de trabalho e a maioria das pessoas vão poder tranquilamente trocar seus endereços para endereços que sejam quanto resistentes. Na verdade, há pessoas que alegam, que defendem, e pessoas que entendem muito mais do que eu de Bitcoin, que os endereços não usados, eles são quanto resistentes. Tem vários artigos, inclusive, que falam sobre isso. Teve um episódio, inclusive, lá no Fausto Botelho também, que eu conversei sobre os pioneiros do Brasil de Bitcoin e ele defendeu essa tese, o Marco Carnu. Foi um episódio excelente, quem quiser pesquisar lá na internet. O nome do canal é? É, Fausto Botelho. Eu não sei o nome do canal, mas bota Fausto Botelho que aparece o Coroa lá. A gente estava conversando, aí o cara ligou, entrou online. Esse aí é milhares, velho. Esse aí não é centenas, não. Esse aí é milhares, velho. Esse aí o cara tem banco, tem a zurra toda. Esse cara bota para lascar. Não, rapaz, eu estava no início, eu vi isso, era assim, não sei o quê. Eu digo, porra, o cara estava no início, né? Aí o cara começou a explicar. Inclusive, ele é da área de programação, é técnico e tal. E ele defende a tese de que os Bitcoins, que são Visions, que são de carteiras não usadas, tem problema nenhum. Eles são resistentes a qualquer criação de computação quântica. Vai, mano, volta. O Marcelo, perdão, o Carlos Eduardo, o que você acha das sete chaves do Apocalipse? Se você cogitasse qual caixa estamos, qual é? Dentre todas as destruições da família, dos valores e da moralidade. Eu estou por fora de quais cavaleiros do Apocalipse nós estamos. Mas a guerra e a epidemia estão batendo a porta, viu? A fome geralmente é logo depois, né? Rapaz, se prepare para tempos muito duros. Tem muita gente que acredita que Jesus volta nessa década. Eu não sei. Ele mesmo foi muito claro que ninguém sabe, né? Pode ser daqui a 10 anos ou daqui a 10 mil anos. De qualquer maneira, esteja preparado, né? O nosso objetivo é permanecer vivo. Mais uma vez eu repito o que eu falei no episódio passado. Se morrerem mil vagabundos e você morrer, vale a pena para sua mãe? Para os seus filhos? Não vale. O nosso obrigação é voltar vivo para casa. Se você for policial, invista em ter arma, invista em saber atirar, faça curso de sobrevivência policial, aprenda a fazer um saque de revista, tenha noção, noção boa, de retenção e correta retenção. Que isso é mais importante, inclusive, do que atirar. Retenção e contra retenção e saque é mais importante do que você saber atirar, fazer alça e massa, bicho, para sua sobrevivência. Do mesmo maneira, do mesmo maneira que é importantíssimo você saber operar uma arma e você saber andar armado, também é importante que você entenda essa tecnologia. Em 100% das guerras dos últimos 5 mil anos, a criptografia foi usada como arma. A criptografia vai ser usada de novo em uma guerra de extermínio. Pode ser a seu favor ou contra você. Você que vai escolher. O dia é agora. Pode escolher aí. Pode estar à sua disposição. Ou vai ser eliminado. Pois é. Não, os caras inventaram a pólvora. Alguém vai usar ou não vai? Ou é a gente ou nosso inimigo, não é isso? É. Eu não tenho como lutar. Eu gostaria que nunca existisse Bitcoin. Eu gostaria que o padrão ouro fosse respeitado. Se o Gold Standard fosse respeitado, as grandes guerras mundiais não teriam um décimo das mortes, porque não existiria riqueza em ouro para financiar uma desgraça daquela que aconteceu. Inclusive, o imposto de renda que a gente estava conversando aqui foi criado no mesmo ano do FED. Essas merdas aí só são aceitas porque o dinheiro é o fiduciário, né? Inclusive, o cara acaba pagando imposto de renda. Não sobre a renda dele, mas sobre o principal. Quando você paga imposto de renda da venda de ouro ou de imóveis, faz correção monetária? Não. Você paga sobre o principal e sobre o lucro. E se você terminou de pagar o imposto, você já não compra mais o que você vendeu. Ou seja, você se tornou mais pobre, né? Você não pagou sobre lucro. Você pagou sobre o principal, né? É mais uma faceta da senhoriagem. Do maior imposto de todos. O maior imposto de todos não é nenhum tributo. O maior imposto de todos, a maior maneira do governo tirar a riqueza das pessoas é a diluição da moeda. E você está imune a isso se você não poupar nessa merda. Você for devedor de porcaria de moeda fiduciária, né? Vou pegar um consignado. Ah, que eu estou arregando negociando o meu consignado. Dei uma baixada agora na portabilidade, né? Portabilidade. Os caras do Banco do Brasil me prometeram mais 90 mil essa semana. Eu não fechei porque ia ficar um pouco mais caro. Eu vou esperar a Selic cair. Eles disseram que não. Que a nominal está mais baixa, mas aumentaram os custos, o tributo subiu, o EOF, sei lá o quê, não é isso? E como é que tu explica isso? Tu devendo um montão e os caras ainda te oferecem mais 90? Porque eles sabem que a Selic vai cair, né? A tendência é a queda de juros no mercado, né? E tem garantia, né? Você já está devedor, né? É o dinheiro certo, né? Vai pegar do governo lá, né? Pois é, mas a Selic caiu três vezes e o outro banco não me reduziu o juro, né? O custo do juro para o banco já caiu, pô, dois, três por cento da nada. Mas por que o outro vai reduzir? Se você está lá descontando o pagão? Para não cair fora, fazer portabilidade como eu fiz e ir embora. É. Mas aí você, quando chegar com a portabilidade, ele tenta renegociar e diminuir. Pois é. Quanta gente fica pagando um tempão sem fazer portabilidade? Pois é. Exatamente. Ele está apostando na média, né? Que a maioria das pessoas são idiotas, otários, que não se importam em serem roubados, não é isso? Pois é. O banco só existe, a seguradora só existe. Porque a maioria das pessoas não faz conta. Se o seguro valesse a pena, a seguradora quebrava. Ou não? Se o seguro valesse a pena financeiramente, a seguradora quebrava, não é isso? Se a maioria das pessoas acionassem o seguro, a seguradora quebrava. Nem o resseguro, nem o sobreviver. Sim, mas aí você tem um carro de 100 mil, aí você não faz seguro. Aí no Brasil, você deixa o carro e quando tu volta não tá mais lá. Aí como é que faz? Se você tem 10 caminhões, a maioria das pessoas que tem acima de 10 caminhões tem seguro do caminhão, ele vai pagar um caminhão por ano de seguro, ele vai assumir o risco, não é isso? Se você não tem como assumir o risco de perda de um carro de 100 mil, provavelmente você não devia ter um carro de 100 mil, não é isso? Hein? É, pode ser. Hein? Você não pode assumir o risco? Você não tem como sustentar uma mulher, você devia ter aquela mulher? Hein? Aí ao longo da vida, você compra o carro. Rapaz, o serviço público é o que mais tem. Os caras, eu não falei aqui do brother, o cara é perito técnico, você leva um carro de 200 mil lá. É, parece ser criminal e tudo isso aí, é desse jeito, velho. O cara acha que o salário dele só vai aumentar o resto da vida. O consignado de endividamento é o craque do serviço público. Não vai aumentar o ganho real, acabou. Só vai diminuir o ganho real do servidor público, acabou, bicho. Os caras mantêm o padrão de vida, sempre aumentando dívida, não é isso? Só compra imóvel com dívida, só compra carro com dívida. Não é isso. Quanto é que custa manter um carro de 200 mil, bicho? É barato manter um carro de 200 pau, fazer revisão, tudo? Você bate um para-choque de um carro desse, é quanto uma roda? Hein? Você viu que a Hertz agora, a única empresa que tinha comprado, o cara compraram 40 mil carros elétricos. O pessoal não sabe fazer conta de compramento desgraça dessa. A empresa conseguiu negociação direto com os fabricantes, com o BID, com o Tesla, com a porra toda. Começou a rodar os caras, a Tesla baixou o próprio preço. E eles agora disseram que vão vender todos. Que por valor nenhum vale a pena alugar carro elétrico. Porque inclusive todas as projeções de conserto eram todas mais caras do que o carro convencional. A manutenção e o conserto, você bate aquilo ali, meu irmão, um prejuízo absurdo, né? Pois é. É complicado. Existem seguros que vale a pena você fazer. Quando você acha que há algum tipo de assimetria de informação entre você e a seguradora, ou seja, você está tomando vantagem por saber mais do que ela, não é isso? Ou porque você não tem possibilidade de assumir o risco que você está segurando. Por exemplo, um seguro de vida. Você pode fazer um seguro de vida que não é uma questão financeira, é uma questão estratégica. Financeiramente não vale a pena. Mas, por exemplo, você renuncia um pouco de riqueza para dar alguma segurança para a sua família, não é isso ou não? Isso não é financeiramente valer a pena, não é isso ou não? É, eu ia te perguntar sobre o seguro de vida. O seguro não é uma decisão financeira. O seguro nunca vale a pena financeiramente. Ele vale a pena, o seu valor presente em líquido sempre vai cair a expectativa média de ganho. A questão é que você está renunciando a ganho para reduzir o custo, para reduzir o risco, não é? Porra, quando ele fala assim, que ele dá essa olhadinha assim, mano... Por exemplo, o seguro de saúde, por exemplo, que um plano de saúde não é uma espécie de seguro, ele é muito mais do que isso. Você está comprando um acesso a médicos por um valor que o médico não lhe cobraria. Isso. É isso um plano de saúde. Você vai acessar médicos que o cara vai receber 30 reais, que se você chegar lá ele vai cobrar 200, não é isso? 300. Pois é. Aí é diferente, o plano de saúde é diferente. Porque o plano de saúde não é puramente um seguro. O plano de saúde é acesso a profissionais e práticas por um preço que você não teria fora daquilo, né? É, e normalmente também o cara paga e não usa o médico. Rapaz, tem gente que usa com uma zurra, não tem não? Porra, olha só, o cara paga hoje, fácil, um plano de saúde é mil reais. 800, 600. Tem uns individual aí, meu irmão, o cara foi idoso, 5 mil. O quê? Oi? Sim. O cara foi idoso, pode bater 500 mil. Sim, pô. Aí, o cara, porra, fica 3, 6 meses sem usar, pô. Mas se ele precisar fazer um procedimentozinho mais simpleszinho, custa 10 mil, 20 mil, 30 mil. Pois é. Inclusive, esse negócio do custo da saúde explodir, isso é uma questão mundial, não é só do Brasil. E isso provavelmente vai reacender a discussão aí de abrir as pernas pro pessoal do Mercosul, né? Mais uma previsão que eu fiz na última conversa da gente, que dentro dessa década vai ter médico Uber. O pessoal metralhou, ah, não sei o quê, não sei o quê, não tinha condição de passar um vestibular e tal. Vamos ver até o fim da década se não vai dobrar, vai ultrapassar mais de um milhão de médicos no Brasil. E se esses caras não vão abrir as pernas pro pessoal do Mercosul. Mas o governo do PT vai ter várias ideias criativas aí pra reduzir o custo da saúde, não é não? Hein? E o camarada que, pô, trabalhou a vida toda, tem filho de 20 anos e tá pagando 10 mil, 15 mil de matrícula de medicina. Ó, autodestruição. Uma das estratégias que foi prevista, inclusive, por Euribés Menove de destruição da nossa sociedade era o educacionismo. É você fazer as pessoas acharem que aumenta a produtividade ou aumenta a riqueza, ou aumenta o valor da pessoa, de alguma maneira, ele tem instrução formal. Como eu já falei várias vezes aqui, a instrução formal é oposta à educação real. Hoje a academia não garante aumento de produtividade, aumento de riqueza, nem aumento de nenhum aspecto moral de quem vai pra lá. Ao contrário, né? Normalmente as pessoas perdem os melhores anos da vida, de mais saúde, de mais produtividade, pra ficar sendo doutrinados em coisas imundas, né? Não é isso que acontece lá? Essas pessoas provavelmente vão se frustrar muito pesadamente. O ápice das universidades já acabou. O Brasil já teve mais universitários do que hoje, né? O ápice da universidade já acabou. O que deu a sobrevida foi essas políticas de guerra, de estudo de financiamento, de ProUni, não sei o que, de perdoar a dívida estudantil de todo mundo. Na hora que o cara perdoa a dívida de todo mundo, o Lula perdoa a dívida de todo mundo, todo mundo começa a se endividar de novo, achando que vai ser perdoado pra sempre, né? Você vai pagar? Depois que o Bolsonaro perdoou 95%, o Lula perdoou 90%, 80%, quem pagar é o otário, né isso? Você vai pagar uma dívida que a cada dois anos aí perdoou todo mundo sem pagar? É, o que vai acontecer é que vai ser mais difícil o acesso, né? Pois é. Não é qualquer um que vai... eles vão dificultar o critério do acesso. Não, mas se quem perdoa o governo, o dinheiro do Estado, a universidade não quer saber, vai abrir a perna, não é isso ou não? Se a universidade não perde nada, o cara não tendo nenhum emprego, ele vai selecionar ou vai abrir as pernas pra qualquer merda fazer a universidade? Qualquer merda. Essas faculdades de medicina mesmo, você tem que ver a galera, não tem condição nenhuma, os médicos lá são os merdas, imagina os professores lá são os merdas, imagina os alunos, não é isso? Hein?